55, 60% são, portanto, que vêm aqui para o Algarve passar férias, são pessoas, famílias que vêm aqui ao Algarve passar férias, da Alemanha, da Inglaterra e de outros países. Ora, esses não estão cá. Em 2020, tudo está estornado e até agora, tudo está estornado. Em este momento, há 480 famílias, o que corresponde a 1137 pessoas. Portanto, se as medidas foram retiradas, mesmo assim, provavelmente julho e agosto, que no fundo é o pico do Algarve, é o pico do verão no sul da Europa e aqui no Algarve, vão estar já quase perdidos. Legenda Adriana Zanotto